11 horas 23 minutos na tela do programa da comunidade Rei da Selva Combat 5 Casa cheia Torcida empolgada A quarta edição do Rei da Selva Combat foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida 11 lutas Combates intensos Rei da Selva Combat 5, dia 20 de junho, na quadra da Aparecida São 11 horas e 24 minutos, a gente tem apresentado aqui pra você os principais Aliás, todos vão passar por aqui, essa é a ideia Todos os lutadores, todos os guerreiros e guerreiras que participam de mais uma edição do Rei da Selva E hoje nós temos mais uma luta que está casada entre o Marcos Rodrigues e o Elrisson Leite, o Elrisson deveria estar aqui comigo, mas teve um probleminha Acabou não conseguindo chegar a tempo pra participar do programa da comunidade É de outro estado, mas deve participar firmemente do programa Agora ele é de outro município, é isso diretor? Ah, ele é de Nova Olinda do Norte, né? Aqui na região do Rio Madeira, a gente está esperando ele por aqui Vamos mostrar, é claro, na edição do Rei da Selva Mas pra você entender como é que está a preparação do Elrisson Solta o vídeo na tela E eu vou com tudo para essa outra Estou muito focado, estou treinando duro e pesado É um dos maiores eventos do Amazonas que abram oportunidade para os atletas É um Elrisson muito agressivo e sempre atacando Muito bem, esse foi o Elrisson 1125, quem está contigo aí, Márcia? Quem está comigo, o Amaral, é o Marcos Rodrigues, o Marajó Que é especialista em Jiu-Jitsu e Muay Thai, não é isso, Marcos? Bom dia Bom dia, isso aí, vindo Jiu-Jitsu, né? E melhorando o Muay Thai e o boxe aí E vamos lá para o evento Está treinando forte? É, o treino forte já passou, né? Agora é mais essa semana para perder o peso Vai se enquadrar na categoria, né? 66 quilos você tem que estar no dia do peso, né? Quanto é que você está agora? Eu estou com 7,3 E está tempo de perder tudo? Eu sempre pergunto, né? Que a pessoa fica ansiosa com esse negócio do peso Vamos ver a preparação do Marajó O meu treino está forte Dá falta praticamente 30 dias para a luta E eu estou focado treinando 3 vezes ao dia Treino à tarde, à noite também Fazer preparação física de manhã Eu estou do Jiu-Jitsu, né, cara? Vindo do Jiu-Jitsu Mas meu boxe, estou profissional Meu Muay Thai também Mas um dia eu vou fazer o dever de casa Fazer só tarefa de casa Beijão com arroz Pretendo ser que a vitória é o nome de Jesus Bom, é da Selva, como todo mundo sabe É um dos melhores eventos que tem no Norte, né? É um evento que vem se destacando É um evento que cada card dele é muito bom Várias lutas boas Luta de fora O pessoal de fora também De vitória Na categoria de meia-meia E independente da organização E achar que o meu trabalho está bom demais Eu estou aí Preparado para o futuro Eu não tenho muito o que falar, não Eu tenho tempo para mostrar para você na hora da luta Estou treinando Espero que esteja preparado também E aproveitar para convidar a galera Os amantes das artes marciais Que dia 20 de junho O Rei da Selva Vamos lá para esse evento Que vai ser show de bola Vamos lá Eita São quatro anos de luta, né? De MMA E é a segunda vez que você participa do Rei da Selva Isso, isso É quatro anos de MMA Mas eu já treino Jiu-Jitsu desde 16 anos É a minha segunda oportunidade Então eu tenho que agradecer a organização Por mais uma chance de mostrar o meu trabalho Está na expectativa, né? É, estou na expectativa já Na reta final já Só espera a hora mesmo para mostrar o meu trabalho Tu conhece a técnica do teu concorrente, do Edson? É Assistiu as lutas dele? Eu assisti mais duas lutas dele É um cara duro, forte Mas ele tem dois braços e duas pernas também Então estamos na batalha É Tá bom Amaral, está com o Samir aí, né? Estou com o Sam Dias aqui Organizador do evento Santo Samir, é um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez Para falar sobre o Rei da Selva Combat 5 Sabe o que me chama a atenção? Principalmente porque toda a edição do Rei da Selva Nós temos a participação do interior Ou seja, esses lutadores Esses atletas de alto rendimento do interior Vindo para cá e tendo a oportunidade nesse evento De se destacar Eu acho que essa é uma das funções fundamentais hoje do Rei da Selva Que é dar essa visibilidade a esses atletas do interior Eu e o Diogo, nós dois somos organizadores do evento E sempre a gente procura dar espaço para o pessoal também do interior O pessoal tem grandes atletas Não só em Nova Olinda Em Coaria, Manacapuru, Autazes, Maués, Tefé E a gente sempre, cada edição A gente tenta trazer alguns atletas de outros interiores Para dar essa oportunidade de mostrar o trabalho deles São atletas carentes por evento De não ter espaço, né? E a gente sempre, a cada card A gente vem renovando A gente vem trazendo esses atletas para estar participando do Rei da Selva Um evento de alto nível, né? Um evento de alto nível, Márcia Lasmar E que é interessante A gente observa também Eu venho observando isso, Samy Pelo seguinte Os atletas chegam aqui A maior parte, inclusive, hoje do MMA É oriunda do Jiu-Jitsu, né? E acaba tendo ali umas atribuições dentro do Muay Thai O que foi, Márcia? Caiu no papel E aí, é exatamente isso que a Márcia fez Ou é especializado em baixo Ou em cima A gente ouve muito falar disso Como é que você vê hoje A integração desses atletas Com esse mix de artes marciais? Na verdade, hoje O MMA está bastante procurado Em todas as academias, né? Muitos professores Vêm até agradecendo A oportunidade de mostrar Seus atletas e suas academias Nos vídeos aparecendo Tipos de treino E a procura, a demanda Está sendo muito grande Porque Todas as pessoas Que não conheciam o MMA Que hoje alguns são os amantes Eles já procuram Quero fazer o MMA Mas eu tenho medo de me machucar E alguns chegam e até falam Pô, quando eu comecei a praticar o MMA Pô, é menos perigoso Do que jogar um futebol É menos perigoso Do que jogar até um basquete Porque se for analisar um futebol Tem intriga, confusão E não Já o MMA Já o que é? Tem regra Tem disciplina Toda uma hierarquia ali Então a pessoa começa A entender o que é o MMA É verdade E nessa edição Como na anterior também Tem a participação das mulheres Como você falou aí Da violência e tudo As mulheres também estão buscando Participar mais Se integrar mais A essa competição E a esse esporte? Sim, sim A procura da demanda Das mulheres São bem maiores Do que os homens Na verdade As mulheres praticamente Querem estar ali Querem estar soltando um pouco Do seu estresse Como logo antes Estava falando aqui com o Amaral Que também pratica O Muay Thai Profissional Então A demanda da mulher É bastante maior Tem mulher hoje Que não gosta de pegar peso Estar na academia Fazendo musculação Que é chato, né? Então prefere estar ali Fazendo um pouquinho Do treino de Muay Thai O treino de Karate O treino de Judô O treino de Jiu Jitsu E mesclando tudo Fazendo MMA Então é sucesso garantido É sucesso total Ainda perde um peso A gente está na reta final Semana do Rei da Selva Combat Você está acompanhando Essas imagens bacanas Aí na tela do programa Agora como é que está a organização Tudo certinho já? Graças a Deus Começaram a montar o octógono já? Quando for sexta-feira A gente já começa a fazer tudo Aquela correria Mas reta final da semana Graças a Deus Está dando tudo certo Os atletas Todos de nota 10 Todos comparecendo Todos agradecendo a oportunidade Alguns atletas Que ainda falta vir Tem a galera também Do Pernambuco O pessoal do Nordeste Que está chegando logo Logo na nossa cidade E como sempre fala O pessoal daqui de Manaus É espitaleiro pra caramba E ele já se sente em casa É verdade Chega aqui Pô, eu quero lutar aí Aí eu cheguei Pô, eu vou tomar um café Com tapioca lá em casa É verdade Então a gente está aí Só esperando a hora chegar O pessoal aí Se Deus quiser Vocês vão ver mais um grande evento Com bastante transparência E organizado Organização Que é o nosso lema E o respeito E o horário com o público também Principalmente, né? Com certeza Ingressos à venda Reta final Meu amigo Fique atento Ao que vai dizer o Sam Dias Agora em relação aos ingressos É isso aí galera O primeiro lote já acabou O local de vendas É ali na loja Paixão Vasqueína Na Djalma Batista Quase em frente ao Plaza E na Academia S.B. Sisto E na Cachoeirinha Preço de R$40,00 Meia cadeira E 70 área viva Para encarar o Marajó Tradicionalmente Juscelio Paiva Corre aqui Corre Corre Cajuscelio Que hoje Hoje vai ser bom pra ti Juscelio Hoje vai ser bom pra ti Que é só encarada Não vai ter aquele Não vai ter aquele Arminlock Que o Curumim Deu em tinta Naquela vez Vamos lá O que é a Marci O pessoal de casa Que da próxima vez que vai encarar Sou eu Eu quero logo a ver O pessoal de casa Que quer ganhar ingresso Não esquece de mandar aquela foto Amaral Show de bola Com aquela pose De encarada ali Entendeu? As crianças Todo mundo Que a gente vai sortear ingresso Pra quem mandar aquela foto Bem legal Pronto Amaral Agora Beleza 11h33 Representando aqui o Elrisson Lá de Nova Olinda do Norte E vira Luccelio Paiva Tá aí Faz a encarada Tem que ter a encarada Rei da Selva Combat 5 Você tá ligado na tela do SBT Esse é o Agora O programa da sua comunidade Fique atento Ao longo de toda essa semana Tem ingressos Pra você que liga Participe Claro Manda aquela foto bonita Igual essa encarada Que a gente acabou de mostrar Pra você 11h33 Vamos continuar Falando de esporte Porque teve rodada Do Manaus Ball Neste fim de semana Meu amigo Esse campeonato também É tudo de bom Solta a reportagem Na tela diretor Um dos esportes Mais populares Dos Estados Unidos Mas pouco conhecido No Amazonas Jason conheceu O esporte Pela televisão Há 3 anos Começou a praticar E o que era apenas Diversão Virou coisa séria Normalmente Antigamente Eu jogava futebol normal Aqui em Manaus Mas ao passar do tempo Eu comecei a assistir O futebol americano na TV Aí eu descobri Que tinha uns times Aqui em Manaus Bem antigo mesmo Só tinha dois times E em 2009 Meu irmão ingressou Na Amazon Blackhawks E a partir daí Eu comecei os treinos Aqui o progresso É medido por jardas O time de ataque Precisa ganhar O máximo de jardas Possíveis E alcançar A zona final Adversária A estrela do time É o quarterback Minha função Eu sou o quarterback Eu sou o lançador Do time E capitão de ataque Minha função É coordenar Jogadas de ataque Levar o time Com a bola Até a linha de fundo Marcar o tantidal O esporte chegou em Manaus Em 2006 Por meio de um grupo De amigos Aos poucos Vai ganhando espaço Mas ainda enfrenta Dificuldades Como a falta De estrutura E apoio O que falta Mesmo é investimento E um pouco mais De atenção Das autoridades E de alguns Patrocinadores Para que realmente A gente consiga Deslanchar Neste fim de semana Aconteceu a terceira rodada Do Manaus Bom O campeonato É realizado pela Federação Amazonense De futebol americano E para quem acha O esporte violento O presidente Da federação Deixa um recado Tire da sua cabeça Essa história De que futebol americano Ele é um esporte violento A gente treina o contato E a gente se machuca Muito menos Do que o futebol normal Porque no futebol Da bola redonda Quem dá uma entrada Violenta É criminoso E aqui não É do jogo Olha Eu vou te dizer uma coisa Diretor Ivan Nascimento Ficou afim de jogar Agora o futebol americano Marcia Lasmar Só por causa Dessas esbarradas Ele já dá esbarrada Na gente Acho que se ele der uma esbarrada Ele leva uns três Vem aqui comigo Rapidinho Para ser zagueiro Olha só O Ivan quando passa pela gente Ele fala assim E aí É assim que ele fala Entendeu E é carinho É verdade Ele fala E aí pessoa Ele faz assim E isso é carinho Você está falando de você Mas você que faz E aí É porque ele não te cutuca Não Ele cutuca E aí pessoa Mas não pensa assim Volta aqui Vem cá de novo Vem mais um pouquinho Ele sai da frente Sai daquela boca E piiim Mais ou menos assim Ele vai jogar isso aí E vai ganhar tudo Vai derrubar geral Ele vai derrubar geral Já diretor Pode mandar aquele frango assado Direto ali Com varopa Manda com varopa São 11 horas e 36 minutos Você que está ligado com a gente Obrigado pela audiência Tem telespectador na linha do agora Falando com a gente Por um dos nossos telefones O 3307 3951 3307 3952 Ligação que vem da Zona Norte Monte das Oliveiras Alô, bom dia Bom dia Com quem eu falo? Falo com o Antônio Carlos Antônio Carlos Seja bem-vindo ao programa agora O programa da comunidade Fale pra gente qual o motivo Da sua ligação Tá faltando água Qual que é o nome da rua mesmo, Antônio? Mas 15 dias sem água? Isso, é porque é uma obra da Selic Aí a Selic já fez o trabalho dela Fez a recapeação da rua Mas ela já me ficou os canos da água Aí tem que haver um... Agora a Manaus Ambiental tem que entrar aqui na rua Pra fazer... Ah rapaz, agora eu entendi o que aconteceu aí Então entrou a obra de infraestrutura As máquinas entraram pra fazer o recapeamento E aí quebrou a ligação, né? De todo mundo Começou a quebrar os canos Aí fizeram desligamento Só que a Manaus Ambiental ainda não ligou a água É isso? Isso mesmo Inclusive sexta-feira veio um engenheiro da Manaus Ambiental E comprovou a situação, né? Porque eles estavam recebendo a noite E dizem que nós moradores Estavam fazendo a passagem da escala Por um carro pipa E durante os 15 dias Nenhum carro pipa apareceu O carro pipa prometido até agora, né? Eu acho que é pipa que tá voando no céu Porque carro não é Olha Antônio, obrigado pela sua ligação Vou pedir que você fale fora do ar Com a nossa equipe de produção E tente informar se existem outras ruas Na mesma situação Que a gente coloca tudo No mesmo bolo E envia pra Manaus Ambiental Pra ter uma resposta ainda nesta edição do programa 15 dias sem água O que que acontece, né? Deixa eu explicar aqui pra quem tá assistindo Que possa estar passando pelo mesmo problema A Seminf entra pra fazer Obra de recapiamento da rua Aí o que que acontece? Tem alguns casos Que é necessário raspar toda aquela camada de asfalto velha Raspa aquela camada E dentro desse processo Acabam se rompendo algumas ligações A Manaus Ambiental vai e desliga E aí, quando é necessário fazer Esse trabalho mais profundo Pra colocar o asfalto A Manaus Ambiental abastece a rua Por meio de caminhão-pipa Isso deveria ter acontecido Na rua do Antônio Carlos Lá do Monte das Oliveiras Mas não aconteceu E eu fico imaginando Como é que tem que se virar essas famílias Ao longo de duas semanas Sem qualquer tipo de água Isso é interessante A gente ficar se perguntando aqui Porque é uma obrigação da concessionária De ter essa comunicação com a Seminf Pra resolver esse tipo de demanda A gente já está entrando em contato com eles lá Viu, Antônio Carlos? Obrigado pela sua ligação E participação ao vivo aqui com a gente Num programa agora Marcela Asmar Amaralga, a gente fica chateado Quando a gente vê esse tipo de notícia Porque a gente já traz esses problemas aqui E já mostramos aqui, por exemplo Aberturas ali de buracos De confusões ali Que a comunidade acaba tendo todo esse prejuízo aí E é sempre a comunidade que fica nesse prejuízo todo É importante, mais uma vez, reiterar Como a Amaral muito bem disse A gente já está mantendo o contato Reiterar que o morador, o usuário Ele não tem por que ter esse ônus A gente vai trazer agora a denúncia da comunidade É a diretorada do Riacho Doce? É isso, né? Você que tem do outro lado São 11 horas e 40 minutos Mais um problema de infraestrutura Dessa vez no Riacho Doce E é o que a gente vai ver agora Coloca na tela pra mim Ligação, ligação Ligação Tem ligação na linha do programa da comunidade 3307-39-51 Alô Alô Com quem eu estou falando? Com o Marco Monteiro de Melo Tudo bom, Marco Monteiro? É Marco Monteiro? É O que está acontecendo aí no Riacho Doce? É porque aqui, entendeu? A nossa rua aqui, entendeu? A gente está precisando O homem pra cá de novo E aí ele não está entrando Ele já fazia uns três dias Um mês que ele não entra pra cá O que está no Paré, entendeu? Qual é o nome da tua rua, Marcos? É a rua Presidente Figueiredo Presidente Figueiredo? É No Riacho Doce Doce Há quanto tempo que o ônibus Não passa aí na tua rua? Mais de seis meses Seis meses? Não, três meses Seis meses? Não, três 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 meses Pelo menos três meses O telespectador Marco Monteiro Está reclamando aí Que a linha de ônibus Mudou a rota E está trazendo um prejuízo danado Quanto que você tem que andar Pra chegar na linha Na parada de ônibus Mais próxima? Meia hora Meia hora Meia hora Lembra qual era o número Da linha, Marcos? É o 040 040 Olha só Vamos tentar manter contato aí Com a SMTU Pra saber o que é Que está acontecendo E por que que essa linha Mudou de rota E principalmente Mudar de rota Não é o problema O problema é botar uma outra linha Pra poder atender os moradores Lá do Riacho Doce O que não dá É pro telespectador Pro morador andar Meia hora Pra chegar a um ponto de ônibus Isso Se tiver sol Senão vai pegar chuva Vai ficar esquentando o corpo Com esse nosso sol escaldante aí Que era pra ter um ponto de ônibus E a linha acessar ali Perto das pessoas Que estão morando ali No Riacho Doce Não dá pra ficar desse jeito Então a SMTU Por favor Produção Tenta entrar em contato Com a superintendência Pra saber o que é Que está acontecendo E quando vão resolver O problema dos moradores Do Riacho Doce Amaral 11 horas 42 minutos Obrigado a você Que liga e participa E faz a sua denúncia Pelos nossos telefones Lembro ainda Que tem o número Do nosso WhatsApp 981 16 35 29 Envie sua foto Seu vídeo A sua sugestão De reportagem É sempre muito bem-vinda Pela equipe de produção Do programa Agora Enquanto você participa Com a gente Marcia Lasmar Traz dica Recado especial Que só ela tem pra você Joga pra mim Amaral Eu quero falar com você Que está querendo emagrecer De maneira rápida e fácil Com a linha Lipomax Agora é possível Veja os resultados obtidos Por quem usa Lipomax Eu estava muito insatisfeita Com o meu corpo Porque eu emagrecia Mas depois eu engordava de novo E ficava naquele efeito sanfona Foi aí que uma amiga minha Me indicou o Lipomax Falei Bom, por que não provar? Comecei a tomar os comprimidos E depois comecei a tomar o shake E eu consegui resultado Emagreci e mantive o meu peso Agora eu estou super satisfeita Com a minha autoestima lá em cima Viu só? Com o Lipomax Você emagrece mesmo Os comprimidos de Lipomax Plus Agem no controle e redução do apetite Na eliminação da gordura abdominal E no funcionamento do intestino Ajudando na redução do peso E pra obter melhores resultados Associe Lipomax Plus Ao Lipomax Shake E emagreça mesmo A linha Lipomax Está à venda em todas as farmácias do Brasil E ao chegar à farmácia Não aceite outro Troque de farmácia Mas não troque de produto Você compra a linha Lipomax A preços promocionais Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem Amaral, é contigo Obrigado, Márcia Lasmar Vamos trazer informações De um acidente grave Envolvendo passageiros De uma motocicleta De um carro Na rodovia BR-174 Na altura do quilômetro 10 Uma pessoa ficou ferida E outra acabou morrendo Nessa batida entre uma moto E um carro ali Na BR-174 Como a gente acompanha na reportagem Solta aí, diretor Pedro Pimentel da Silva Morreu ainda no local do acidente A colisão entre a moto E o veículo Foi na BR-174 O acidente aconteceu por volta Das 11 horas da manhã de domingo Pedro era o garupa da moto Que vinha no sentido Manaus Presidente Figueiredo Em direção ao sítio Ao chegar aqui no quilômetro 10 Pneu da moto estourou Um veículo de passeio Que vinha no outro sentido Atingiu a motocicleta O motorista do carro Garante que ainda tentou desviar Eu vinha sentido Manaus Aí os dois rapazes Que vieram na moto Estouraram o pneu da moto dele E já veio entrar debaixo do carro Aí quando eu olhei Um reflexo rápido Eu desviei na contramão Para tirar todo ele Para não pegar os dois Porque senão ia passar por cima dos dois A polícia rodoviária federal Descartou a possibilidade De embriaguez ao volante O condutor da moto Perdeu o controle Depois de estourar o pneu E infelizmente Pegou um veículo pequeno Na contramão Quando ele perdeu o controle Ele entrou na contramão E acabou pegando De frente com o veículo pequeno O amigo da vítima Que estava em outro veículo Presenciou o acidente Perdi um amigo Meu segundo pai Perdi meu primeiro pai ano passado Agora perdi meu segundo pai Morei com ele Mais um ano e tremei Na casa dele Veja só que situação A moto acabou tendo o pneu estourado O condutor perdeu o controle Avançou na contramão De onde vinha Aquele outro carro Esse carro que aparece Aqui na imagem E infelizmente Uma vida se perde Na BR-174 E realmente Não tem nem para onde O motorista desviar É uma rodovia Que agora Pelo menos em alguns pontos Tem como o caminhoneiro Jogar o veículo para a direita Naqueles recuos Que foram construídos Pelo DENIT Mas em uma área Como essa aqui Que compreende o quilômetro 10 Não tem acostamento É praticamente impossível Você fazer Qualquer desvio Daí a necessidade Não apenas De a gente falar De manutenção de veículo De checar Todas as condições Mecânicas do veículo E de principalmente Ter atenção E manter o limite De velocidade Nesta rodovia federal Para evitar Esse tipo de acidente Lamentável Lamentável É um acidente Que infelizmente Tira uma vida De maneira trágica Na rodovia BR-174 No Arcelasmar A gente sempre fala Aqui desses cuidados Todos que se precisa ter Ao se conduzir o veículo Ou carro Ou moto Ou caminhão A gente todas as vezes Todos os dias Quando a gente vê acidente A gente fala disso E a gente nunca vai cansar De se falar Porque a gente sempre pensa Que o acidente Não vai acontecer com a gente Com o nosso carro A gente sempre pensa Que isso vai acontecer Sempre no carro do vizinho Na moto do vizinho Naquela pessoa Que a gente não conhece Que não faz parte Da nossa vida Mas infelizmente Acontece E acontece Quando a gente Menos espera É por isso que é importante Atentar a legislação de trânsito A legislação de trânsito Ela não é feita Porque é chave Porque é um monte de legislador Porque são pessoas ali Que não tem mais o que fazer E fica fazendo lei 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 A legislação de trânsito Ela é feita Para garantir a segurança No trânsito Para garantir Que as pessoas Peguem seus veículos Conduzam seus veículos Conduzam seus carros Suas motos Seus caminhões Com segurança E cheguem vivas As suas famílias E a legislação de trânsito Manda que você faça A manutenção do seu carro Faça a manutenção Do seu veículo Estourou o pneu da moto Por que estourou Isso tudo precisa ser avaliado E precisa ser averiguado Para que você evite Que fatalidades como essas Que aconteceram aí Na BR-174 Aconteçam com alguém Da nossa que a gente conhece Do nosso convívio Então é extremamente importante Atentar a legislação de trânsito Para que essas notícias aqui Parem de ser dadas Amaral 11 horas 48 minutos Tem participação por telefone Na linha do programa Da comunidade Alô, bom dia Bom dia Com quem eu falo? Nilda Seja bem-vinda ao programa agora Qual o motivo da sua ligação, Nilce? É o seguinte Aqui quase em frente A primeira igreja batista Botaram os lixos Agora a comunidade Toda A rua toda Vem botar lixo aí E está cheio de carabujo Quase em frente da minha casa E ninguém vem tirar o lixo E eu estou pedindo Que venham buscar Porque daqui a pouco Está muito alto o lixo Por causa da rua toda Vem botar o lixo Aqui na frente de casa quase Ô, Nilda Qual o nome da tua rua aí? Rua Jacanã Jacanã no Jorge Teixeira É, na segunda etapa E o pessoal falou Que ia ter um mutirão de limpeza É por isso que o lixo Foi acumulado aí na frente das casas? Porque tem na minha frente da minha casa E tem na frente das outras casas Sabe? Mas é mais na frente da minha casa Entendi A gente vai entrar em contato Neste momento, viu, Nilda? Obrigado pela ligação Representando todo o Jorge Teixeira Sempre se liga com a gente Num programa agora O programa da comunidade Nossa equipe de produção Já está entrando em contato Com a Secretaria Municipal De Limpeza Pública Para verificar o que aconteceu Em relação ao mutirão de limpeza Porque isso é um problema na cidade, né? Anuncia-se que vai ter um mutirão de limpeza Às vezes nem se anuncia isso Mas basta um vizinho Colocar o lixo na frente Que o outro acaba fazendo o mesmo E aí acaba tendo uma reação Em cadê? Todo mundo bota E na verdade não tinha nem mutirão de limpeza Nem nada Mas aí não pode ficar o lixo no meio da rua A CEMUSP tem que mobilizar uma equipe Para fazer essa limpeza E é isso que a gente está verificando Por meio da nossa equipe de produção Marcia Lasmar Amaral, é importante que a gente traga aí Essa informação para as pessoas E principalmente que eles verifiquem Nos sites da Prefeitura Que lá sempre tem um calendário de limpeza Para poder trazer essa segurança aí Para as pessoas E evitar que essa sujeira toda Fique na porta das casas das pessoas Então fiquem atentos a esses horários Se informem direitinho aí Para saber se realmente vai ter o mutirão Ou se não vai São 11 horas e 50 minutos O que vem pela frente aí, diretor? 3307-3951 3307-3952 É o seu telefone para contato Você liga, participa E também manda mensagem pelo nosso WhatsApp 981-16-3529 É o nosso telefone E você também pode participar conosco Olha só, gente A gente começou o programa hoje Falando com a Priscila Gama Que está lá nas paradas ali Aos arredores do Terminal 2 Da Cachoeirinha Que foi interditado no sábado E muitas pessoas aí Nesse primeiro dia útil Nesse primeiro dia útil aí Em que o terminal está fechado Tem muita gente que não sabe Para onde ir, o que fazer E a Priscila Gama vai trazer para a gente Essas informações lá do terminal Priscila, como é que está a situação aí agora? É isso mesmo, Márcia Até agora, muita gente Ainda está um pouco confusa Eu estou agora aqui na parada Sentido bairro centro Da avenida Carvalho Leal E muitos passageiros Estão sentindo já Essa dificuldade na pele Vou conversar agora Com um senhor Que está aguardando O ônibus Aqui nesta parada Ele vai falar das dificuldades O senhor pode vir aqui, por favor Bom dia Como que é o seu nome? Bom dia Eu sou o apóstolo Mário Alves Quais foram as dificuldades Que o senhor enfrentou Quando o senhor Chegou aqui na parada Para pegar o ônibus Para fazer as suas tarefas diárias? A dificuldade é que Nós temos que pagar Duas passagens, né? Você vem para cá E você fica perdido aqui No tempo Você não sabe Qual é a direção Que o ônibus vem Para onde o ônibus vai E eu creio que A população está sendo Prejudicada Com esse trabalho aqui Porque Era para ter uma coisa Mais organizada A população está perdida aqui Você vê Pelo movimento aí O povo vai para um lado Para o outro Não tem parada de ônibus As paradas O povo fica pegando sol Chuva Se der uma chuva aqui O povo todo vai se molhar Porque não tem para onde correr Então eu acho que As autoridades Elas têm que ver Que antes de fazer uma reforma Tudo bem Ninguém é contra a reforma Mas que tem que olhar também O lado da situação do povo E da população manauara Eu acho que as autoridades Têm que ver isso aí Porque está uma coisa Mal organizada aqui Tem que organizar Porque o povo está pagando Duas passagens Eu tenho que pagar Outra passagem Porque eu não tenho Você não tem o cartão Eu não tenho o cartão Aqui era para ter Uma coisa da CMTU Pelo menos para o povo Comprar o cartão Ou tirar o cartão aqui mesmo Para facilitar É, porque nós temos Que se deslocar Para o terminal 1 E você Hoje em dia Para você colocar O vale de transporte Na sua carteira Você tem que ir Você tem que ir no terminal Colocar o vale de transporte Na época tinha Nas longhouses Nas longhouses Tinha E ficava mais fácil Para os alunos Para nós Você vai para o terminal Você enfrenta uma fila Que a vez Você até desiste De comprar o vale de transporte Então Tem que melhorar a situação Para o povo manauara Tem que melhorar O sistema de transporte Porque Depois que era Da longhouses Era tudo bem Os alunos Na longhouses Perto da casa dele Hoje você tem que Deslocar para o terminal Você gasta passagem Para você colocar Sua carteirinha Então eu acho Que as autoridades Têm que vir aqui Porque a situação Aqui está meio difícil O povo está perdido E está prejudicando A cada um Nós Obrigada pelas informações Olha Márcia Eu vou pedir para o Sidomim Matos O nosso repórter cinematográfico Mostrar O outro lado Da avenida Onde está funcionando A parada de embarque E desembarque Sentido centro bairro Que também O fluxo de pessoas É bastante grande É bem movimentado Aqui na área E daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Nós vamos conversar Com mais passageiros Mostrar as dificuldades Que eles estão enfrentando Neste primeiro dia útil Com essa mudança aí Logo após A interdição Do terminal 2 E também vamos conversar Com os camelôs Que foram realocados Aqui para a avenida Carvalho Leal E na Itacoatiara Eu volto com você Márcia Aí a Priscila Gama Trazendo informações Para a gente Daqui a pouquinho A gente volta também São 11 horas e 54 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade A gente vai para um rápido intervalo Já já a gente está de volta Com mais informações Sobre como é que está Esse primeiro dia útil Do terminal 2 Tendo sido desativado No sábado Você fica com imagens Do terminal 2 Dessas paradas de ônibus Aí Da integração E daqui a pouquinho A gente está de volta Dessas paradas de ônibus